Vamos lá para mais uma aventura Aí Paramos o tomo aí Já arrumei um pouquinho feio Bora Segura 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 E aí, quer um asfalto aqui? Bem aí, aqui é calçamento Aqui Bora A casa vai enterrando demais Pior é a estrada, lembrei Aí, mas pode botar a força Aqui E aí, meu chato, beleza? Tá em casa Vim em quarta Tá bom Só o grau Eu vim aqui ontem, machotô Mas passou um cabo aí na peneirizão, deu sim Ah, é verdade, é Lembrou agora Aí eu te vi agora aí Lembrou Aí o senhor já tá lá Tá ali, em casa ali Tá na tua casa aqui? É É Rodando ela de boa Eu acho que eu vou hoje voltar É, mas qual é o que tu bota nele? Eu botei o Ritek aí, macho Eu tô achando que na raida nem 10 mil quilômetros Então eu tenho que trocar aqui, ó É, macho Eu não boto troca ainda não É, troca direto, troca direto Sem diabete não, acortando Aí tu falou Agora se a porra vou botar a genuína mesmo É, cara, só aperte Lembrou troca ainda não, eu rodo pouco, mano Pouquinho é Rodo pouco, uma roda mais na outra lá Só quando eu viagem, hein Mariano? Eu rodo de pau aí, mano Rodo mais, quase 5 mil quilômetros por mês Xiii, mano, roda muito Trabalhando Isso tem ser Todo mês eu dou revisão 5, 5 mil quilômetros Xiii, então rodo muito mesmo, hein? É Eu rodo quase dois meses pra rodar mil quilômetros Ei, macho, eu troquei o banco agora Mas é primeiro demais É? Andar com o banco aí duro, a dor na bunda da porra É, ele é duro mesmo, é Aí eu troquei o bancozão naquele confe de prota Aí eu acabo a regraxar todo o canto Comprou completo ou mudo a fazer? Fui lá no Sebastião Ah, sei Comprei, mas tu botou com a traseira ou não larga, não? O que foi? Tá lindo, encontrei Nossa, vamos ver Tem que ter nelezão também Não caminha, né? Dá pra descer por aí não, né? Ah, não, ele nem quer ficar daí Ah, menino Aí só tem um boneco o banco lá do Lava aí Aí eu mandei o bancozão aí Aí eu mandei o bancozão aí Aí o bancozé primeiro, viu? Top, viu, mano? E aí, galera? É um novo, o que foi lá? Vamos viajar, mas tá aí, mas que ele lava aí Que lava ingletinho Garante, né? Não tem gente que lava aqui Trazei, viu? Ele não tá aqui, eu mesmo não acho Trazei de alto, né, macho? Ele comprou, mandou fazer, hein? Mas é macio só a porra aí, moleque Mas foi lá, foi que tem as contas Maciozão, velho Aí pra viajar é top, viu? Não, aí não tem valdão Tem uma reclamação, não Tem uma reclamação na traseira aí, ela cochila Senão eu não vou encostar aqui em cima É, mano Top, viu, aí? Eu tô no grupo dos meninos, macho Vem quando eles marcaram a viagem de encontro lá na Guaramiranga Aí foi cancelar por causa da pandemia aí Podemia, né? Falei sem diabos, né? Macho, cuidado do número, mas hoje eu vou... Calário É o último modelo agora, 2003, 2008, 2009, né? Ah, é, óbvio Ótimo modelo aí Ótimo modelo aí Passa olha lá Não, filho, não Passa olha lá Não Só o show, moleque Aí, conta aí, latrão Aí tem marca, mas viaja, macho É que a gente vai pra Guaramiranga e se encontra lá Massa, mano É marcar um dia aí, macho É só o moto, só os casal aqui É show, viu? No final da pandemia ninguém foi mais É Jura esse banco aí com esse bicho aí, macho Acaba Pindu dos pés Pindu dos pés, aí se bora, né, mano? É, vou botar aquele automátizinho Que você bota assim na manete Sim No freio Sei Na manete, fica top, viu, mano? Aí acelerar sozinho Aí você... Eu botei, macho Uma que é... Que tem esse aqui largo Que apoia o... Aqui o... O punho, né? É bom aí, é bom Mas até é doido, mano, é bom demais, mano E vou pra onde? Comprei lá no... Na... No centro Aquela onde tem gosto de moto Eu sei Comprei lá Parence Queiroz, né? Ih, Parence Queiroz É bom demais, mano Isso aí eu cansava a mão, mano É... Carro segurando aqui por muito tempo Não era não, o cara só põe um punho Pronto Vai-se embora Isso Tô top Vamos lá, viu? Um abraço Eu não sei entender, mano Sabe de tudo É, mano Estamos por aí Tá fechado aí, mano Valeu, cara Valeu, garota Valeu, cara Foi 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 Ah Vamos lá. 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 Vamos lá.